Vamos fazer um mini-tour do que temos aqui dentro, simbora. Aqui está o cockpit, só no banco da frente mesmo, tem bastante espaço. Aqui a gente pode levar mais um passageiro e eu acho que isso aqui também vira uma cama. No caso eles não explicaram muito como as coisas funcionam dentro dessa van, né? Esperando que a gente já saiba o que é que acontece, mas tudo bem. Então vamos descobrindo enquanto a gente vai usando. Temos um espelho. Aqui tem a pia e o fogão desse lado aqui. Aqui é a nossa geladeira. E essa portinha aqui é o banheiro, que você precisa tomar banho sentado no vaso. Porque é a menina escuta. A van já vem equipada com tudo, tipo talher, copo, essas coisas, tem tudo na van. Também vem roupa de cama e blá blá blá, todas essas coisas que a gente precisaria. Já vem tudo na van. Tem o opcional de você adicionar cadeiras de piquenique, uma mesinha de piquenique e um aquecedor. Sim, pegamos o aquecedor porque a gente veio de Wanneker, né? Mas acho que aqui no norte não vai estar tão frio, não. Seguimos. Do lado de cá tem um micro-ondas e muitos armários, né? Com várias coisas. Aqui é o painel de controle da van, que são os disjuntores que controlam todas as coisas, né? A bomba de água e micro-ondas e blá blá blá. Exato que ninguém explicou pra gente como funciona. Então, exatamente. E aqui é a cama, mesa e sala. Tudo fica aqui. E a gente tem mais armários aqui em cima pra guardar nossas coisas. E no caso é isso mesmo. Ah, do lado de cá tem uma TV. Então aqui a TV, ela não tem nenhum sinal. Então só se você quiser conectar alguma coisa aí nessa TV pra ver. É, a gente não sabe muito sobre a van porque ninguém explicou muito bem a parte de dentro, mas pelo menos tem um aplicativo dessa companhia aqui que vai explicando. Então tem vários vídeos mostrando como é que se faz tudo. e eu acho que talvez por isso que eles não explicam nada disso. É, porque eles te falam pra baixar o aplicativo e tipo, olha lá, sabe? Mas assim, imagino um pessoal mais velho, assim, que não tem uma coisa muito com a tecnologia. Seria muito mais fácil se eles explicassem como as coisas funcionam. Enfim. Mas tudo bem. Pelo menos pegamos a van e estamos assegurados. Pegamos o seguro e se qualquer coisa acontecer, a gente não vai precisar pagar. E é muito mais espaçosa que o nosso nozinho. Sim. Ela é enorme. Pra você ter uma ideia, ela é uma Mercedes. Dirigiremos uma Mercedes. Uhul. Mas então vamos começar essa viagem e a gente vai mostrando pra vocês aí a nossa experiência numa baita de uma van. Bora lá, bora lá, bora lá. Boa lá, bora lá! Música Erik